Olá meus amigos do canal Cocheira Canto Curto, tudo bem com vocês? Tudo certo? Meus amigos, passando aí só finalzinho de tarde, só para desejar para vocês um feliz e santo Natal Que Deus abençoe a cada família e a cada inscrito no canal, pessoal que assiste meus vídeos Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que Deus dê muita saúde, muita sabedoria na vida de cada um Que seja um 2024 repleto de muita saúde e bênçãos, porque o resto a gente corre atrás, né meus amigos? Aí ó, aproveitando para mostrar a família para vocês aí, a família Família branco, aí é o brancão, aí ó Cinco, cinco pintinhos, dois dá para ver que é gurizinho Quase que é dois gurizinho e três fêmeas Branquinho, ela já está na muda, então eu vou deixar ela com os pintinhos Porque a galinha está mudando, não dá para cruzar mesmo Aí ó Ela é irmã do noivo Olha os pintinhos, abarindo os pintinhos Coisa chique Esse galo branco aí ó Essa relíquia branca aí ó Alô seu Paulo Esse foi seu Paulo que Que nós acertemos o passe dele Eu acabei adquirindo esse galo E já fiz um cruzamento dele aí ó Acho que até tem um videozinho no canal Ele e ela Ele não está junto com os pintinhos Coloquei aqui para mostrar o pais e filhos para ficar mais bonito para vocês Mas ele não está junto Ele já está com outras galinhas brancas Agora também temos na muda Mas é um taura de um galo Galo grande Bão de produção Nossa pintinho Na verdade eu perdi dois pintinhos Três pintinhos, era oito Tem cinco Vem que você vai Isso aqui é terra para vocês caem Então sisque Aproveite Aproveite sisque a terra aí Aí tem terra Aí ó Isso aí ó Viu? E ele já vem ó Família Família branco Beleza meus amigos Então é isso Videozinho Só para Compartilhar com os amigos Agradecer aí Esse ano 2022 Foi muito abençoado Pacocheira Canto Curto Eu Cristiano Só tenho Agradecer as bênçãos da minha vida Graças ao trabalho Graças ao nosso comprometimento Nossa seriedade no trabalho Vem dando certo aí A venda de ovos Venda de aves As rifas Estou querendo começar também Uma rifa de aves Então É muito gratificante Quando se faz uma coisa Que você gosta E dá certo E o pessoal gosta E o pessoal gosta E comenta E compartilha E E E Passa para os amigos Os amigos entram em contato comigo E eu só tenho a agradecer E eu não vou Citar nomes aqui Porque seria Hoje são 20 Quase 24 mil inscritos Mas seria muita gente Que Talvez eu não queria É Deixar ninguém de fora É Eu quero que cada um de vocês aí Que está assistindo O vídeo Se sinta Abraçado Por mim Que Deus abençoe você Muito obrigado Por acompanhar meu canal Por acompanhar Os meus vídeos Desde lá do começo Muita gente fala Que já assistiu todos os vídeos Então é É muito interessante isso aí Muito gratificante na verdade E eu Tenho o compromisso De fazer Cada vez Tentar fazer o melhor Sempre Para vocês Para vocês E por essas aves Que são relíquias antigas Que Devem ser preservadas Eu Amo De paixão Desde gurizinho Desde piazinho E E é tão gostoso É Compartilhar isso com vocês Um vídeo desse aqui É Não tem dinheiro que paga Consegui mostrar Um cruzamento Os filhos Frangadinha Saudável Forte Tudo Bonitinho Beleza meus amigos É isso Fiquem com Deus Deus abençoe A cada um de vocês É Força Foco E muita fé No 2024 Que vai entrar aí E vamos que vamos É Continuo Nas vendas De ovos Na venda De aves É Sempre deixo Na descrição Do vídeo Ou para quem Não lê a descrição Quiser anotar Meu contato É 42 Operadora 999 13 2594 Cristiano É isso aí Beleza meus amigos E o galo Já foi daqui Ele passei para lá Ele não cantou no vídeo Vamos ver se eu pego O canto dele Beleza meus amigos Um forte abraço Fiquem com Deus Deus abençoe A cada um de vocês E até O nosso Próximo vídeo O canto dele Se inscreva no canal. 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 E aí